A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos ouviu nesta quinta-feira, 12 de agosto, o ex-vereador Oséas Machado, diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Saúde, e Valdir Pereira Silva, coordenador de licitação da Secretaria de Gestão. As oitivas ocorreram no plenário da Câmara de Cuiabá. Os membros da CPI comentaram sobre a expectativa para os novos depoimentos. Então a gente quer saber a parte técnica, contrato, pagamento, o que foi, o que não foi, então a gente quer esclarecer para poder fazer o encontro da documentação que a gente tem. Então cada vez mais essa CPI avança para buscar um resultado preciso e apurar de fato o que aconteceu, o que culminou no vencimento destes medicamentos. A expectativa é sempre a cada depoimento trazer uma nova peça para um grande quebra-cabeça e cada uma das testemunhas que aqui vem, os depoentes, eles acabam trazendo para dentro da investigação algo que pode ser uma ponta para novas investigações ou às vezes conclusões que a gente tinha na hipótese para transformar ela ali num indício ou numa prova dentro do processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.